Não temos visto tantas pessoas pelas ruas da cidade, mas o mercado estava cheio. Isso porque, diante das incertezas da pandemia, a população tem procurado abastecer a dispensa com comida, material de limpeza e, é claro, álcool em gel. A nossa equipe de reportagem... ...era pequeno movimento de pessoas devido ao medo de contaminação, mas também por conta da forte chuva. Bem diferente da última semana, principalmente no sábado e domingo. Tivemos um aumento muito grande, onde a gente não esperava até, porque nessa época, dia 20 e tal, o pessoal ainda segura um pouco mais. Mas eu acredito também pela liberação dos incentivos fiscais que teve nessa última semana. Eu sinto também uma certa preocupação deles com o possível fechamento do mercado, entendeu? Então, muita gente já garantindo as compras do mês. Nesse supermercado localizado na zona leste de Manaus, um dos corredores mais procurados nos últimos dias tem sido esse aqui onde nós estamos. O de material de limpeza e de álcool. Porém, aquele indicado para prevenir e combater o novo coronavírus está, sim, em falta. E é algo que não é registrado somente aqui nesse estabelecimento comercial, mas em toda a cidade. Segundo a gerência desse estabelecimento comercial, ainda não tem previsão de chegada. O álcool em gel foi o primeiro produto que acabou. A gente, no momento, não tem previsão para conseguir encontrar mais, para pedir para a gente, entendeu? Então, estamos ainda trabalhando nisso também. Esse não é o primeiro local que a dona Vera Lúcia vai para fazer as compras. Ela conta que está muito difícil encontrar alguns itens. Em relação ao álcool líquido e o álcool em gel, a senhora conseguiu encontrar? Não, não encontrei. A gente não está achando. Encontramos também aquelas pessoas que priorizam alguns itens. Frango, carne, peixe, algumas verduras, frutas. No caso, pão para café da manhã, né? E também alguma coisa para comer no almoço. Mesmo em tempos difíceis, há quem pratique solidariedade, como é o caso do Odair, que veio fazer compras para ele e para ajudar uma parte da família. Assim, o mantimento básico, né? Que a gente possa durar por menos 10, 15 dias. O que não pode faltar nessas compras? Não pode faltar o açúcar, o arroz, o macarrão, o óleo, o frango, o peixe. O trabalho não para. Os clientes vão levando e os colaboradores vão repondo os produtos na prateleira. Segundo o Elton, que já trabalha há quase 10 meses no local, isso se tornou rotina desde a semana passada. A área de biscoito, a área de massas, né? É que estou... Tem tido muita procura do pessoal, da população? Muito, muita procura. Hoje, por causa da chuva, deu a tréguazinha, né? Mas, assim que passar, a população está comprando bastante. Nessa última semana, a gente teve um aumento exponencialmente do volume de clientes aqui, com um pico muito grande nesse final de semana. Alguns estocam por medo de faltar produtos, mas também tem aqueles que compram em grande quantidade por necessidade. Como é o caso da médica Ana Maria, que cuida da mãe sozinha e não pode ficar saindo de casa. Deixar uma pessoa de idade sozinha é uma coisa que eu não posso fazer. Eu estou fazendo uma compra para 30 dias. Eu saí de uma internação com ela agora de 11 dias, não tem nada em casa, tive que deixá-la e vir correndo. Entendeu? A minha vizinha está dando uma olhada para mim nela.